Fala aí galera, beleza? E bem vindos a mais um vídeo Fazendo o que? O Felps aqui também, gravando mais um vídeo Todo mundo gravando E você Gabriel? Você não vai gravar? Isso ai Gago Filmes Aqui o nome do Felps é Consolo da Bahia Mas vai no Felps Isso ai Deixa eu explicar pra galera o que vai rolar Porque muitos não estão entendendo Matheus Segura aqui Segura aqui E eu estou aqui também Filma minha cara Só pra me explicar pra galera Vamos lá Pra quem não está entendendo Pega aqui que eu vou explicar pra galera O que está acontecendo Enfim O que está rolando galera Ontem vocês viram o vídeo ai da casa O que a gente estava saindo Encontramos uma carta Escrita que vai vir pistas pra gente Sim E o que acontece Hoje já é outro dia Como vocês podem ver A roupa está diferente A gente nem gravou A gente acabou de sair da chácara E a gente está andando Já faz ó Porque a gente foi sem carro hoje E estamos morrendo aqui andando E o que aconteceu galera A gente foi atrás de pistas E nada Não encontramos nada Então a gente falou Vamos filmar no caminho Vai que acha alguma coisa Esse vídeo Se está saindo Porque aconteceu alguma coisa Senão eu vou excluir também O Gabriel ó Olha a emoção dele Eu não estou esperando Eu vou excluir nada Se Deus quiser Nem falando nada também Enfim Vamos subir aqui então Mostrar o caminho Que a gente faz pra galera Né Vamos Vamos na frente ai Que eu estou sem Sem visão nenhuma de vídeo né Aí é complicado Tem que mostrar pra galera Onde a gente passa entendeu Enfim galera Só lembrando que a série Está saindo todo dia Né Dessa vez mano Não é nada tipo Igual a Amanda Né É o que? Eu Dá o medo da prima Você o que Gabriel? Mano É o fim do mundo mano Ou né Dá o medo né Tem dois caminhos Tem um outro lá também Ih caramba O que é isso aqui no chão? O que é isso aí? 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 Puta É um saco de bronha mano É um saco de batata Do corpo humano morto Do Mc Donald Do Mc Donald É mole? É mole? Mentira O cara chutando um sapo de cadáver Ah sei lá Deve ser barro Sei lá Tá mole mano É uma macumba Eu tô chutando aí ó Que susto Aprego laveado A madeira branca ali né? É mano Trinquei também Bora, bora, bora subir Bora subir Olha o breu 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 aqui também Carinha do Denis O Matheus apontou pra mim Olha a carinha do Denis Que que você falou Denis mano? Que que você falou Denis Mano Sei lá Você não falou Denis? Eu ia falar Denis Olha o breu Olha aqui em cima mano Parece que alguém vai tá olhando a gente em qualquer momento né? Olha o barulho da caixa Tem cachoeira aqui? Tem Sim Ali embaixo Aqui embaixo É a fonte É perto da fonte já Achei que era aquela ali ó Ele é a lua da rua Gente tem uma mulher atrás É mentira caramba Ah Oh Uma macumbinha aqui Eu acho que eu solto o celular Ah não é um potinho de leite? Que que é isso? Parece um bago de macumba hein Que trouxeram ó Farinha Jesus amado é Eu posso mano Sei lá É diferente Não é que eu pratico O que é o Phelps? Mas eu Hã? Que que você tá falando aí mano? Que eu gosto de fogo de macumba mano Tu vê essa Óbvio você é os repelidos Não mexer Que que é isso? Ui caraca Tem barulho aí velho Não sei mano Esse barulho Mano O pior é subir né Que gostei mano Nossa Na câmera desfocou Dá o celular pro Phelps ou Ok bro Vai eu correr mais Ih pra peça Olha aqui o pratinho de macumba aqui ó Puta Deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver Nossa Galera eu vou cortar aqui A gente vai ficar um pouquinho aqui em cima A gente já volta Galera Voltamos aqui a gravar O que é o celular do Phelps? O que é o celular do Phelps? Você é louco velho Mano Que foi Phelps? O que foi Phelps? Eu acho que tem um negócio aqui mano Aonde mano? Aqui ó Caraca eu tô com medo do caramba Que que a gente tá fazendo aqui no caminho da chácara mano Oi a gente tá voltando sentido a chácara caramba Isso não é legal Galera Galera pra quem não sabe ali tem um cano Eu gravei uma lenda no qual uma menina morreu A Phelps espera aí mano Phelps 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 Oxi O maluco velho Segura aqui Gabriel na câmera por favor Ele deve tá com medo pô O cara é maluco mano Puxi A lenda não piscando A lenda não piscando Puxi não tem não Phelps Alô Tá pegando isso? Você quer isso aqui? Não tem? Ele tá filmando Ô Gabriel bota no pescoço caso a gente correr mano Phelps 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 Que que ele tá correndo caramba Phelps tá começando correndo galera Phelps 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 Filha da mãe O que 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 ele tem velho? Eu sei mano Phelps Eu tô vendo lá porque tá muito escuro aqui mano A gente tá ali assim na rua Ele tá indo embora? Acho que ele viu alguma coisa Ele viu alguma coisa mano Mas ele não avisou a gente mano? Não sei mano Galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui Olha ele tá vindo pra esquerda Bom mas lá não é o caminho Ele foi pro outro caminho Lá não é o caminho Galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui Vamos atrás dele Pior ali tem uma trilha A trilha da macumba Ele não é louco Você tá se viando lá Pera aí vem aqui Rapidão Caraca mano Eu não sei onde o Phelps tá indo velho Mano acredito que o Phelps tá se viando na trilha da macumba velho Sabe a trilha da macumba? Eu não acredito Mano ele sumiu Eu não acredito Ele tá gravando? Tá gravando né? Deve tá né? Tá no canal dele Mano Ele tá vindo no canal dele Vamos terminar esse vídeo por aqui Vamos deixar ele aí? Vambora e aí? Vamos atrás dele Vamos atrás mano Mano tá melhor Acaba esse vídeo aqui Vamos terminar esse vídeo por aqui Que risada mano Amanhã seis e meia continua Um abraço aí Ele deve tá zoando com a gente mano Falou Mano vamo lá Falou galera Tchau 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 Tchau